Você tá pensando em trabalhar steel frame, mas você não sabe se essa é sua pegada. Você tá na dúvida. O que que eu faço? É isso que você tá pensando nesse momento? Se você tá pensando nisso, eu vou te falar uma coisa. Não trabalhe com steel frame. Steel frame, ele é muito simples, mas ele não é fácil. E por que que eu falo isso? Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Fô no mercado da construção a seco, ó, há mais, muito mais de 10 anos, trabalhando única e exclusivamente com sistemas de construção a seco, como o Dyer Wall, steel frame, sistemas pré-fabricados, sistemas modulares. Nesses meus 13 anos, fiz obras grandes, emblemáticas, exatamente com steel frame. Agora, por que que eu falo pra você, não trabalhe com steel frame? Porque o steel frame, ele é uma solução, ele é um modelo de construção. Ele é uma maneira que você adota. No fundo, o que que eu sempre vendi, o que que eu sempre trabalhei, o que que eu sempre entreguei? Foram as vantagens dele. Foi qualidade, foi velocidade, foi garantia, foi desempenho. É com isso que você tem que trabalhar. Steel frame é apenas um meio pro resultado que você vai chegar. Se você tá com a mentalidade de parar e falar, Ah, eu vou trabalhar com steel frame. Uma coisa que eu posso te falar, qualquer pessoa consegue trabalhar com steel frame. Qualquer pessoa. Ele é um sistema muito simples. Ele é fácil? Não, ele não é fácil. Isso por quê? Extrair o máximo do potencial que ele pode te entregar, nem todo mundo consegue. E por que que eu te falo isso? Eu tenho diversos alunos, eu tenho mais de 750 alunos no Brasil inteiro. São mais de 750 alunos no Brasil inteiro. E o que que eu vi, né, desses meus alunos? De cursos presenciais e até dos cursos online. Eu tenho casos de alunos que só com curso online já pegaram, já começaram a sair construir, projetar. E foi. Mas quer dizer que eles tiveram mais sucesso? Ou quer dizer, talvez, que o cara que vem lá no meu curso presencial, na minha imersão de steel frame, ele vai ter mais sucesso porque ele aprendeu na prática? Não. Tudo depende da maneira que você aborda, que você enxerga o sistema. Mas no momento que você enxerga que aquilo dali é só um meio pro benefício, pra vantagem que ele vai estar entregando, tudo bem. E que você tem que extrair o máximo dele, melhor ainda. Agora, se você ficar achando que você tem que trabalhar, você tem que vender, você vai falar sobre steel frame? Meu amigo, você tá muito enganado. Steel frame é um sistema maravilhoso que entrega, que muda e que tem percepções completamente diferentes no mercado. Ele é uma quebra. Uma quebra que a gente tem no mercado e que tá acontecendo. E tá acontecendo agora, nisso eu posso te falar. Mas a partir do momento que você não entende essa quebra, que você não entende esses benefícios, que você não entende essas vantagens, você não vai conseguir trabalhar com ele. Você vai entrar naquele percentual da galera que entra, dá com a cara e depois vai falar que o sistema não dá pra construir. Isso eu tô vendo acontecer muito, 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 muito no mercado. E qual é a diferença exatamente dessa pessoa que dá com a cara no mercado e daquela pessoa que tem sucesso, que consegue evoluir? E eu tenho todos os casos que você possa imaginar nesses meus 750 alunos. Eu tenho pessoas que já estão faturando milhões e tenho pessoas que conseguiram zero. Bolada. Pois é, qual é a diferença? É exatamente a compreensão desse sistema. Por isso que eu falo, se você tá achando que trabalhar com Steel frame vai mudar a sua vida, isso não vai acontecer. Não é o Steel frame, são os benefícios que ele entrega. É a otimização do sistema de como ele funciona. Construir qualquer um constrói, gente. Eu já vi de tudo. Já vi médico, dentista, advogado. Não precisa ser engenheiro ou arquiteto, não. Ou mestre, ou encarregado, ou empreiteiro. Como eu falei, ele é um sistema simples. Agora, extrair o máximo potencial dele, todas as vantagens, todas as qualidades, entregar o que ele pode, são poucas pessoas que conseguem. Você quer ser uma pessoa que quer só trabalhar com Steel frame? Você quer ser uma pessoa que quer entregar todas as vantagens que o sistema tem? Isso é muito importante, eu acho que é isso que você tem que parar. Se você quer só trabalhar com Steel frame, eu acho que esse não é o seu momento. Talvez não seja a hora de você entrar no mercado. E eu te digo, não entre no mercado. Agora, se você quer entender todo o potencial do sistema, tudo o que ele pode entregar, todas as vantagens que ele consegue para conseguir resultados igual eu já consegui, com mais de 100 milhões faturados em obras de todo o Brasil, pois é. Então vamos mudar a mentalidade, vamos mudar o pensamento. É isso que você precisa. Comece a trabalhar nos benefícios. Por quê? Tem gente que constrói Steel frame e não entrega uma obra mais rápida, não entrega uma obra com maior durabilidade, não entrega uma obra com garantia, não entrega uma obra eficiente. Por quê? A pessoa só trabalha com Steel frame. Não faça isso. Busque a potencialidade, busque o melhor de todos os sistemas. Eu quero ver cada vez mais pessoas buscando isso, entregando, mostrando a total capacidade, o total resultado que o sistema pode entregar. É isso que eu quero que você faça. E uma dica importante. Aqui no canal mesmo, eu tenho mais de 500 vídeos. São mais de 500 vídeos gratuitos para você assistir e conseguir entender muito bem como é que esse sistema funciona. para você não ser só aquela pessoa que trabalha só com Steel frame. Você vai ser aquela pessoa que entrega a solução. Você tem que ser aquela pessoa que entrega a vantagem. Você tem que ser aquela pessoa que muda o mercado. Você tem que ser aquela pessoa que se torna referência na sua região. E referência não é porque está trabalhando com o sistema inovador, é porque está entregando um negócio bom, de qualidade, rápido e com o preço semelhante. Não precisa cobrar mais caro porque é mais Steel frame. Esse é outro paradigma que você tem que quebrar. Que eu falo até aqui no canal. Por sinal, se você não está na inscrito, está na hora de se inscrever, né? Agora, outra coisa que você pode fazer também, e essa foi uma dica muito valiosa. Além daqui do YouTube, você pode encontrar também muito conteúdo no meu Instagram. Vai lá no Instagram e me seguir. E além, você pode encontrar muito mais. Você pode ter um contato direto comigo. É só você entrar para a minha lista VIP do WhatsApp, que está no link aqui de baixo, no primeiro comentário do vídeo, que você vai entrar diretamente lá para o WhatsApp da Dama e vai receber conteúdos exclusivos que você não encontra aqui no YouTube e muito menos lá no Instagram. O conteúdo de lá é exclusivo para você. Se você quer saber também um pouco mais sobre os meus cursos online, dos meus treinamentos presenciais, esse é o momento. Talvez seja o momento de você entrar agora. Pare e pensa com calma. Esse é o momento de você ver. Vou só trabalhar com Steel Frame ou vou entregar tudo que o Steel Frame pode entregar. Beijos, tchau, tchau. E até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.